E direto aqui do Beco da Barão, Pedro Toigo, é claro. Hoje é dia da sandália, Pedro. Hoje fizemos uma seleção só de sandálias para mostrar o que está por vir no verão. Olha que luxo que está o solado de Pedro Toigo. Agora o solado é diferente. Ficou bacana, né? E as cores também escolhemos, tons clássicos que funcionam com tudo. Funcionam com jeans, mas se botar com vestido funciona com festa também. Nossa, é um abraço, Pedro. Olhem o que é esta aqui. Tu pode usar com a clutch ou com a bolsa. Imagina isso aqui com jeans que nem tu tá agora. Isso aqui tá o máximo. Ou se tu põe uma roupa pra festa, tu só joga com a clutch. Eu achei isso aqui super acertado, maravilhoso. O que temos mais? O azul também, né? A gente tem a opção da clutch ou da bolsa. Olha que linda também. É um azul metalizado. É um azul metalizado. Esse azul é muito legal. E o que é esta? Toda perolizada. Tá linda, né? E tem uma folha de prata em cima que é toda escovada, então ele já dá uma quebrada. Tá maravilhoso. E ainda na cartela do nude, eu acho que fica super chique. Essa é a nossa preferida, né? Essa aí a gente babou com ela. Olhem a cor. Isso aqui, gente. Ele tem musgo, cinza, bordô... Não, e esse modelo aqui que tem a EGS, eu acho que ele é super usável. Super. Ele combina com todo mundo. E olhem a natural. Senão vai pra morrer com isso aqui. É claro que não tem só esse modelo de sandália, tem outros modelos. Mas a gente quis mostrar aquele modelo que cai no gosto de todo mundo, não é? E é um modelo fácil de usar, é um modelo muito clássico. Eu acho muito chique. Nossa, eu... Eu também acho. Eu acho que, assim, sandália no verão, tu não precisa ter muita... Assim como a gente tem as com amarração, com tira, eu acho que fica bacana a gente fazer umas mais sequinhas. É, e a gente vai finalizando então com essa imagem aqui, pra encher os olhos. Se você, ó, quer a sua bolsa, ou a sua sandália, ou a sua bota, Pedro Toigo, dá uma chegadinha aqui no Beco da Barão. No fundo do Beco, sobe a escadinha, encontra o Pedro Toigo com essas coisas maravilhosas e fazendo uma especial pra você. Uma coisa que quiser, exatamente, veio aqui nos visitar, tomar um café com a gente, né? Barão, o Santo Ângelo, o número? Um meia meia. Um meia meia. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. É isso aí, Pedro, ó. Super parabéns. Obrigado, Hilda. É um vestido lindo. E a gente chega aqui na Antônia que quase morre, né, Pedro? Lindo. Eu tô quase morta na frente disso aqui. Me diz uma coisa, Cami. Explique o que é isso. Olha aqui, gente. Ai, os florais, eles estão super em alta, né? Não, e esse é um vestido que vai do dia a dia ao... Do dia a dia a um jantar mais formato, até um casamento ao meio-dia, na praia. Linda, linda. Ah, tá maravilhoso. Esse recorte dele assimétrico, tá lindo. Não sou suspeita, porque eu adoro. Recombinado com as suas sandálias, Pedro. Aham. Daí, como a Cami não é boba, ela traz o rosa com vermelho, que é o máximo e que tem que ter, né? Que lindo que tá esse fliçado dele. Sim, tão luxo, né? Super menino. Super menino. Além da combinação, o modelo é velho. E só com um parênteses, eu acho que ele fica... Eu olhei agora com a tua sandália azul. Pois é. Ele fica bonito fazer um color block e dar uma mistura também. Não, tô com o máximo, né? Super chique. Olha que lindo. Com verde fica lindo. Esse vestido tá assim, ó. Super menino, né? Lindo. Bom, e daí o que dizer dessa estampa? A Cami hoje quer nos matar, Pedro. Ai, como se... Essas aqui são novidades. Estão todas novidades. Estão todas novidades. Chegaram agora. Estampados pra casamento, né? Estão super em alta. O longo. Com fenda na frente. E Cami, o custo dos teus vestidos são muito bons, não é? A gente não vai dizer valores, mas os custos são maravilhosos. É, e os estampados estão com uma faixa de preço bem boa. Também bem boa, né? E olha esse. Meu preferido. Ai, o meu também. Ai, é uma pegada mais oriental, assim, né? Meio kimono. Muito lindo. Tá super na moda, de novo, esses... As estampas florais também, mais orientais, delicadas, exatamente. Combina com o tuto, porque ele tem todas as cores na estampa. Não, a mulher que usa um vestido desses, ela fica uma diva, né? Vai ser muito chique. Muito elegante. E depois, como tu falou, o estampado é super versátil, né? Super. Vai do dia a dia, uma festa, tranquilamente, são muitos acessórios. Não, mas imagina-se aqui com aquela sua sandália dourada. Aham. Vai, está lindo. Está maravilhoso, né? Lindo. É assim, gente, aqui, no Beco da Barão, a gente faz assim. A gente compra na Antanieta, complementa lá no Pedro. A gente vai passando assim. Sai completa, pronta pra festa. É o que completa. É isso aí, gente, que é todo mundo aqui no Beco da Barão, que fica na Barão do Santo Ângelo, é claro, aqui no Muinhos de Vento, quase esquina com a Hilário Ribeiro. A Antanieta aqui na frente, de frente pra rua. E o Pedro lá atrás, subindo a escada. É isso, gente. Semana que vem a gente volta aqui. que vai queira a casa? É isso aí. Nossa Senhora.